A plantação de maconha estava no quintal da casa, que fica bem no centro de Bauru. A polícia encontrou oito vasos com os pés da droga. De acordo com os policiais, a plantação já estava no ponto de ser colhida. Além dos vasos, foram localizados dois pés que ainda estavam na terra, embaixo de uma árvore. O mandado de busca e apreensão foi expedido pela justiça, depois de uma série de reclamações de moradores vizinhos, de que aqui ocorriam várias festas, principalmente durante a noite, com muita bagunça. Pelo que a gente pode ver, aqui funcionava uma república, onde, segundo a polícia, viviam quatro estudantes de biologia e arquitetura. Elas falaram que são estudantes, que desconheciam da droga de dentro, alguns falaram, mas outros falaram que era para consumo próprio. Então nós vamos encaminhar, estamos aguardando a perícia, e vamos encaminhar depois tudo para o plantão de a polícia civil. Durante as buscas dentro dos quartos, os policiais encontraram também a maconha, pronta para consumo, e cigarros da droga, cachimbos, seringas e pequenas cápsulas usadas para armazenar o entorpecente, além de munição. Os quatro estudantes universitários, uma menina e três rapazes, entre 23 e 28 anos, foram levados para a delegacia. O que é isso?